Essa bala de prata que o Bolsonaro fala, ela pode ser uma jogada de mestre que possa nos dar a vitória na guerra. Não é uma batalha, ele não tá falando de um dia, ele tá falando de um processo que pode levar o Brasil a um sucesso. Então, a liderança, porque a gente tinha boatos, eu fiz um vídeo, eu acho que foi ano passado sobre isso, bem esplanado, mas eram boatos, era uma ideia que eu tinha, era algo que eu acho que iria trabalhar bem, eram matérias. Mas agora tá se concretizando, porque a própria liderança do PL, ele diz que o candidato é Bolsonaro. Agora eu pergunto pra você, quem é que decide isso? Não é o presidente Bolsonaro e a liderança? A liderança já escolheu o Bolsonaro, porque é o Bolsonaro que tem votos, entendeu? E aquela coisa, mas Fábio, ele pode ser candidato? Pode, por quê? Porque existe o processo em julgado, o processo ainda está encaminhando. E o negócio fica mais complicado pro sistema ainda, por quê? Porque o Zanin, que é o amigo pessoal do Lula, que diga-se de passagem, que a organização internacional que lida com o ranking da corrupção, disse que um dos motivos pelo qual o Brasil é considerado ainda mais corrupto é o fato do Lula ter colocado o Zanin no STF, isso aí constou pra isso, o Zanin vai julgar um caso do Bolsonaro. E aquela coisa, se o Zanin tá julgando o Bolsonaro, o que é errado, mas no Brasil os juízes têm cara de pau, eles fazem errado e estão literalmente cagando se tá errado ou não. Por quê? Qualquer lugar do mundo que houvesse ainda coerência, o Zanin iria se colocar inelegível para julgar o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um aliado ao Lula, então não deveria julgar o Bolsonaro. Como o Alexandre de Moraes não poderia julgar ninguém do dia 8. O dia 8, cara, o dia 8, se a gente começar a falar do dia 8 aqui, a gente não para. Porque a inconstitucionalidade, ele rasgou a Constituição. Ninguém do dia 8 deveria ter sido julgado pelo Alexandre de Moraes. Começa por aí. Pra você ver como é que o negócio do dia 8 é tão escroto, nenhuma pessoa no dia 8 poderia ter sido julgada pelo Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes, que acredita ser Deus, ele simplesmente pegou a Constituição na mão e falou, eu sou o dono e eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quiser, porque quem manda nessa porra sou eu. E se vocês não gostarem, come menos. E se não gostar muito, eu boto na cadeia e cala a boca todo mundo e todo mundo cala a boca. É isso que aconteceu. Aí ele foi e julgou geral. Uma burrice. Porque mesmo sendo um ditador careca, ele não poderia ser tão burro de julgar todas as pessoas. Ele deveria ter colocado para que o tribunal normal julgasse, tirasse esse problema da mão dele. Mas, cara, é esse narcisismo que o cara tem de querer fazer esse monte de cagada. E fez esse monte de cagada. Puta que pariu, fez uma cagada do cara. Então, só pra começo de história, não era nem pra estar ali, né? Mas esse é Brasil. Brasil. Brasil é o país que rasga a Constituição e reclama que o Bukele tá rasgando a Constituição. É mais ou menos assim. Entendeu? O brasileiro... Não, esse Bukele é um ditador. Por quê? Porque ele prende bandido. Mas ele prende bandido sem dar direito pro bandido. E no Brasil? Pende mocinho sem dar direito pro mocinho. Mas o Brasil não é ditador, não. O ditador é o Bukele. Mais ou menos isso que acontece no Brasil. Então, o Zanin, ele vai julgar o caso do Bolsonaro. Se o Zanin julgar o caso do Bolsonaro, o que acontece? O Cássio Nunes poderá também julgar o caso do Bolsonaro. Cara, o Cássio Nunes será o presidente do TSE. E o Cássio Nunes como presidente do TSE, no final do dia, a gente pode falar, a gente pode conversar, a gente pode sambar. No final do dia, a decisão vai ser do Cássio Nunes. Vai ser do Cássio Nunes. Primeira coisa vai ser, o presidente se torna candidato, acredito eu, tem que oficializar. E ele tem o papelzinho, o estampinha. Pum, é candidato. Aí o presidente começa a fazer campanha, fará campanha com um, na minha visão, só que sou eu, pessoal, sou eu, não tô dizendo que sou eu, tá? A minha visão do Bolsonaro. Ele vai se candidatar e vai ter um vice, que o vice estratégico, vice estratégico. Qual é o vice estratégico? Bolsonaro sabe que existe uma possibilidade de que ele não seja elegível, não seja colocado elegível. Então o Bolsonaro, ele vai fazer a campanha junto com o vice e se calhar dele não ficar elegível, ele coloca o vice na frente como o candidato à presidência. Essa vai ser a jogada. O Lula tava preso dormindo com a Janja, então o Lula, ele não pôde fazer campanha, ele como o Haddad, como vice. Ele fez a campanha dentro da cadeia e o Haddad saía. O Bolsonaro vai fazer a campanha e junto com o vice. Se der merda, ele coloca o vice. Se não der merda, ele vai enfrentar o Lula pau a pau. Eu estou pensando isso, tá? Isso aqui sou eu, tá? Minha visão do que eu acho que seria estrategicamente um ótimo resultado, tá? Essa é a visão. Agora, quando ele faz isso, ele tem todo o direito de ser um candidato. Por quê? Porque ele vai ter que ser julgado. O caso dele, do Bolsonaro, que vai sendo empurrado, empurrado, isso vai chegar quase a dois meses, a um mês e meio da eleição, em 2026, o caso vai ser julgado. O caso vai ter que ser julgado em plenário. Em plenário. Vai ser julgado em plenário. Mas no final do dia, quem vai decidir se o presidente Bolsonaro pode ou não ser o candidato é o Cássio Nunes, cara. A pergunta que nós temos é, o Cássio Nunes vai bater de frente com o sistema? Aí não sei, não sabemos. O presidente Bolsonaro fez um vídeo essa semana dizendo, eu tenho dois ali que eu conheço, eu tenho dois ali que eu confio. O Bolsonaro fez algumas lives dizendo que ele tinha uma bala de prata. O que é essa bala de prata? É o Cássio Nunes? É essa jogada toda? A bala de prata não é uma coisa? A bala de prata é uma jogada de... Porque eu expliquei para as pessoas outro dia sobre o que é a jogada de mestre, né? Porque as pessoas estão com alguns problemas de dificuldade de interpretação. Então eu tenho que ajudar as pessoas. Expliquei para as pessoas que jogada de mestre é... Pessoal, todo dia. Todo dia é um jogo. Bolsonaro fez uma live que bombou. No dia seguinte, a Polícia Federal bate na porta. Ou seja, um dia o Bolsonaro teve uma jogada de mestre, no outro dia o Lula cancelou a jogada de mestre. Então cada dia é uma carta. É você jogando baralho. Às vezes você está jogando sueca. Porra, eu gostava de jogar sueca, cara. Gostava de jogar sueca com meu pai. E a gente jogava sueca. Às vezes você tinha uma mão, cara, muito boa. Que você arrebentava geral. A sua outra mão era uma merda. Isso é a política. Um dia você tem uma carta boa. No dia que vem você não tem. Então você pode ter uma jogada de mestre todos os dias. Todos os dias. A jogada de mestre não é uma. E muda todo o sistema. Não. É todo dia. Você tem que fazer uma jogada. Entendeu? Todo dia. Agora, essa bala de prata que o Bolsonaro fala, ela pode ser uma jogada de mestre que possa nos dar a vitória na guerra. Não é uma batalha. Ele não está falando de um dia. Ele está falando de um processo que pode levar o Brasil a um sucesso. É isso que o Bolsonaro tem falado sobre a bala de prata. É um sucesso. É um plano. É uma estratégia para tirar essa quadrilha. É isso que o Bolsonaro tem falado. A gente não sabe o que é a bala de prata. Como eu falei, muitas pessoas acreditam que é uma coisa, outra coisa. Outros acreditam que exatamente isso é uma jogada. São várias coisas. É um grupo de coisas que vai fazer com que o Bolsonaro consiga ser o candidato e a gente votar para ele e ele ganhar as eleições em 2026. Então muitas pessoas acreditam nisso. Então a gente tem que pesquisar o que vai ser isso. Porque no final do dia, o Bolsonaro, com os seus advogados, ele vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai chegar cada vez mais próximo da eleição, vai ser julgado no TSE. O cabeção lá careca não vai estar no TSE mais. Olha aí. O que pode acontecer? Não sei. O Cássio Nunes vai bater de frente? Ou o Cássio Nunes vai dar ré? Não sei. Não sei. Faz parte da bala de prata? Não sei. A gente vai ter que analisar isso aí. Porque é isso que está acontecendo. Então eu mostrei para vocês aqui e eu quero debater um pouco e eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero pegar suas perguntas, eu quero tentar responder algumas perguntas, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente mostrou hoje. Olha, eleições. A estratégia que Lula usou e que Bolsonaro pode replicar em 2026. Então isso aqui é grande mídia, isso aqui é matéria da Veja, não é um blog, não é um cara bolsonarista. Então o que eu estou falando, pessoal, a gente sempre no nosso canal, nós fugimos das teorias conspiratórias, fugimos dessas coisas. Misticismo. O que a gente tenta mostrar para você é processo político. A gente mostra para você o que realmente está acontecendo sem colocar misticismo, sem colocar essas coisas, tá? Então isso aqui é uma matéria da Veja. Veja. Não é Terra Brasil, não é o que eles dizem que é blog da direita, não é isso, tá? Não é isso. Aí tem mais, por exemplo, essa aqui. Olha essa aqui. Essa aqui também, ó. Ó. Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar inelegibilidade, tá? Então aqui estão as duas matérias. Até tem várias outras matérias que eu não vou ficar mostrando para você, mas eu quero ler mais uma vez isso aqui, porque agora eu quero tentar tirar as suas dúvidas sobre a matéria. Eu vou ler a matéria aqui num site que o cara pode dizer que é bolsonarista, se ele quiser dizer. Mas essa matéria é da Veja, tá? É da Veja. Imprensa diz que Bolsonaro articula estratégia para contornar a inelegibilidade, né? Então aqui, isso aqui é muito forte. O que eles falam aqui eu concordo com vários pontos, né? Aqui, ó. Um ponto a favor do ex-presidente é que a corte eleitoral em 2026 estará sob a presidência de Cássio Nunes, que foi indicado ministro pelo Bolsonaro. Aí você fala, mas Fábio, se ele for indicado pelo Bolsonaro, ele deveria se recusar de julgar o Bolsonaro. Concordo. Se nós vivêssemos em um país justo, ele deveria se recusar. Mas o Zanin não se recusou. O Zanin julga caso que a própria esposa está no caso. Então você está de sacanagem comigo. Você quer... É o que eu falei para as pessoas. As pessoas têm que ter a capacidade de entender que é o seguinte. Você tem que jogar dentro da quatro linha. Mas se dentro da quatro linha vale dedo no olho, então vale dedo no olho. Se dentro da quatro linha vale gol de mão, então vale gol de mão para os dois lados. O que a gente não pode fazer é sair da quatro linhas. Nós estamos jogando dentro das quatro linhas. Mas se dentro das quatro linhas o Lula, ele coloca uma regra que vale gol de mão, então vale gol de mão para os dois lados. Não vai valer só para um lado. Vai valer para o outro também. Se Lula quer meter gol de mão, a gente também mete gol de mão. Então nós temos que entender isso. Né? Temos que entender isso. Se eles fazem, por que a gente não vai fazer? Por exemplo, uma pessoa falou assim, mas Fábio, Gostei do comentário, tá? Uma pessoa colocou um comentário aqui falando assim, Fábio, essa fala do Lula, do vídeo que você fez com a menina negra lá no negócio da Volkswagen, eu não achei que foi uma fala racista do Lula, Fábio. Eu achei que o Lula, ele foi um boçal, ele usou uns termos que eu não usaria, mas eu não achei que fosse racismo. E eu entendo o que ela falou. Eu entendo o comentário. Mas o problema é que quem é que criou essa medida? Foi o Lula. Então se o Lula criou a medida, a gente tem que jogar com a medida criada pelo Lula. Porque se fosse o Bolsonaro que tivesse falado aquilo ali, o Bolsonaro provavelmente estaria sendo processado no STF. Com certeza. Toda a mídia estaria chamando o Bolsonaro de racista e tudo isso. É a mesma coisa, por exemplo, quando chamaram o Bolsonaro de genocida. Porra, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui é ser burro. Burrice. Bolsonaro não é genocida. Estava conversando com um branquelo aqui, porque aqui nos Estados Unidos agora, pegou uma moda aqui nos Estados Unidos, a moda aqui é o seguinte. Qualquer coisinha, eles dizem que isso era colonização. Virou uma modinha. Qualquer coisa é colonização. Eu acho que é assim que fala no Brasil, né? Colonização. Tipo, por exemplo, isso é coisa de colonização. Eu não faço isso. Aí um branquinho estava falando. Pô, eu tenho uma reunião às 10 da manhã, né? 10 da manhã é a hora que eu faço o vídeo com vocês. Então é uma reunião, um meeting, né? Um vídeo que eu faço com vocês na manhã. Aí sim, negócio de horário. Negócio de hora. Isso é colonização. Aí eu olhei para o animal, né? Eu falei, colonização? Meu filho, você precisa ler, meu filho. Entendeu? Hora foi criada há milhares de anos atrás. Entendeu? As nações mais antigas da história foi que criaram hora. Já existia hora no antigo Egito. Já existia hora nos maias. Porra, deixa de ser burro. Como que o branco, o cara branco, trouxe hora? Hora não tem nada a ver com o branco. O branco não criou hora, não, rapaz. Hora vem de, cara, de milhares de anos atrás. Seis mil anos atrás já sabiam o que era hora. Já sabiam diferenciar o dia. Porra, mano, já tinha relógio feito. Mas aqui virou a moda. Tudo é colonização. Não, não, isso aí é coisa de colonização. Isso aí é coisa de colonização. E você sabe que os Estados Unidos nunca colonizou ninguém. Estados Unidos é um país que nunca colonizou ninguém. E qualquer pessoa é contra esse negócio de colonização. Porque colonização, se a gente observar, na verdade, é o quê? É o globalismo que a gente vê hoje. Colonização é globalismo. É basicamente isso. É você colocar a sua cultura sobre a soberania de outros países. É isso que acontece. Estados Unidos nunca foi um colonizador. Entendeu? Mas essas pessoas, cara, é uma besteira atrás de besteira. Só fala besteira. Então a gente tem que ter cuidado em ouvir esses idiotas. Se as quatro linhas, eles criam a regra, nós temos que jogar a regra deles. Se eles chamam o Bolsonaro de genocida por causa disso e daquilo, então eu não vejo errado as pessoas chamarem o Lula de genocida porque ele não consegue conseguir uma vacina da dengue. Então, cara, é fair game. É fair game. Entendeu? Eles usaram esse tipo de metragem e a gente tem que usar também. Eu acho que essa que é a diferença. Entendeu?